E agora o nosso momento em inglês agro com uma dica com a Rizia Prado. Pessoal do Sucesso no Campo, como é que a gente fala inseticida em inglês? Meu nome é Rizia Prado, eu sou especialista em inglês agro e esse é o nosso Egg Minute, nosso Minuto Agro. Vamos lá, inseticida em inglês a gente fala insecticide. Insecticide, vamos colocar aí uma frase aplicada agora? The insecticide showed a good residual and control. O inseticida mostrou um bom residual e controle. Espero que você tenha curtido a dica de hoje, aproveite, compartilhe esse conteúdo, vamos espalhar esse inglês agro juntos. E eu te vejo no próximo Egg Minute.